No segundo treino do técnico Flávio Barros, à frente do River, bastante conversa. Mas bola mesmo, pouco se viu. Algo taticamente mais leve. O técnico destacou que o apoio da torcida é fundamental para a equipe buscar a vitória no jogo contra o Interporto, que vale pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. É, não é benéfico, né? Porque por pouco tempo que estamos aqui, realizamos só dois trabalhos, fizemos esse jogo fora de casa, onde a equipe se comportou muito bem. Fomos merecedores até de uma vitória, mas infelizmente não aconteceu. Agora é poder trabalhar também num tempo curto para enfrentar essa mesma equipe, na esperança que a gente possa ter o encaixe o mais rápido da equipe, para que podemos, com o apoio do torcedor, fazer um grande jogo e poder colher uma boa vitória. Caçado em campo no último jogo, Vitor Recife se recupera de uma lesão no joelho. E ainda é dúvida na próxima partida. Estamos sujeitos a isso ali dentro de campo, a caçar e ser caçado. Aconteceu uma trombada lá com o jogador, se entorce aqui no meu tornozeiro, mas vamos lá, se recuperar aí para domingo, está inteiro para o campo. Quem também é dúvida é o técnico Flávio Barros, que cumpre punição pelo antigo clube, o Potiguar de Mossoró, e corre o risco de não comandar a equipe no próximo jogo. Quando nós contratamos, a gente pede, encaminha para o STJD, se há ou não alguma penalidade em relação ao atleta ou ao técnico. E na segunda-feira nos chegou a informação de que ele teria sido expulso no jogo pela Copa Nordeste e teria pego uma punição de 300 reais de multa e quatro partidas. Então a gente está providenciando para ver se consegue regularizar ele até o jogo de domingo contra a equipe do Interporto aqui em Teresina, para que ele volte a trabalhar normalmente na área técnica. O River tem seis pontos e é o terceiro colocado do grupo. Se vencer domingo o Interporto no Albertão, chega a nove pontos e pode assumir a liderança na chave no Campeonato Brasileiro Série D. Se recuperando de uma virose que o afastou da última rodada, Eduardo garante que vem focado e buscando a vitória do Galo. Estou recuperado já, né? É uma boa coisa. Para mim, primeiramente. E infelizmente se mais um jogo sair o empate, que para nós, que ouvir o jogo na rádio também e vir os lances, eu acho que a gente merecer até sair com a vitória. Vamos ver agora que próximo domingo a gente possa sair com os três pontos.